O outro nome de peso da política nacional, um dos mais respeitados que eu conheço, o senador Tasso Gereissati, um dos grandes líderes de um grande partido que é o PSTB. Senador, primeiro uma alegria falar com o senhor, acabei de falar com uma jovem liderança e falo com agora um dos líderes políticos de experiência e capacidade e honestidade como o senhor. Prazer em falar com o senhor, senador. Adaltena, prazer é todo meu, muito feliz por essa oportunidade e muito obrigado pelo convite. Olha, senador, eu conversava agora com o Assemi Neto e ele me dizia, como disse o ex-presidente Michel Temer, anteontem, em uma entrevista muito legal, que ainda é muito cedo para você ficar lançando o nome à presidência da república. que isso deve ser começado a ser tratado no segundo semestre. Tudo tem um tempo, principalmente o cargo mais importante do país. Quem está começando uma corrida presidencial agora, se o senhor quiser atender alguma coisa importante, pode ficar à vontade, aqui o senhor está em casa. Não, não, obrigado. Não, não, estou ótimo. Obrigado. Legal. Mas, diz o presidente Michel Temer, que é um dos grandes articulistas políticos do Brasil, apesar de que ele diz que não é mais político, mas é. Inclusive, graças a Deus, está aconselhando o presidente da república que está mais calmo. Mas, o Temer disse, olha, como disse o ACM agora, é muito cedo para se falar em presidente da república. E, dentro do PSDB, o governador João Dória, com todo o respeito que eu tenho ao governador João Dória, ele insiste em ser presidente. Gente, é uma coisa assim, é uma obsessão do João Dória ser presidente. E a pergunta é a mesma que eu fiz para o Temer e para o ACM, da mesma forma que o Lula já praticamente lançou o Haddad, se não for ele o candidato que ele pretende ser. Não é muito cedo para a gente falar em presidência da república, senador? Mais uma vez, obrigado. É um prazer muito grande, Datena, estar aqui no seu programa. A nossa. Eu acho que sim, sem dúvida nenhuma. Tem muita água para rolar debaixo da ponte daqui para as eleições do ano que vem. Muita coisa vai acontecer, muitas mudanças de humor da população, do político, do mundo vão acontecer daqui para lá. Tudo hoje é precipitado. Agora, é normal também que hajam os projetos, os anseios apareçam agora. Mas tenha convicção que da parte nossa, do PSDB, nenhuma decisão vai ser feita agora, neste momento. Você deve ter acompanhado que ontem ou antes de ontem já foi lançado outro nome do PSDB por iniciativa de outros deputados. Nós temos um jovem brilhante do Rio Grande do Sul, governador Eduardo Leite, e que vai fazer parte de um quadro de candidatos, de um cenário de candidatos que podem ser eles e podem aparecer daqui para lá até o terceiro. Mas a minha experiência, não sei se eu tenho tempo de contar uma historinha rápida da minha vida. O senhor tem todo o tempo do mundo aqui. Pode ficar tranquilo. Pode contar o tempo do jeito que se conta o tempo do Nordeste. A conversa começa, mas não tem hora para acabar. É isso mesmo. Mas quando eu fui presidente do PSDB em 93, 94, nós tínhamos uma grande preocupação na reeleição do Fernando Henrique para o Senado. Porque nós acreditávamos que um quadro como o Fernando Henrique nós não poderíamos perder. Naquele momento era senador e era fundamental na consistência, na formação do nosso partido. Então nós estávamos preocupados em como reelegê-lo para o Senado ou, na pior das hipóteses, para deputado federal. O que aconteceu? Ele foi eleito presidente da República. Então, para você ver como na política a dinâmica, você não controla a dinâmica da política, como não controla a dinâmica da vida. Então, essas coisas vão acontecer e tudo que se falar agora é precipitado. Eu fiquei muito bem impressionado com o Leite, mas muito bem impressionado. E tenho a impressão que o próprio Rio Grande do Sul está impressionado com a capacidade dele gerir a crise do seu Estado no momento como esse, com tranquilidade, com boas ideias, acima de tudo, sem assodamento político, não politizando crise de uma forma a deixar a população com a certeza de que tudo está sendo bem conduzido. O que o senhor quer dizer é que, talvez, apesar de toda a capacidade dele, a gente não pode negar. O João Dória é uma pessoa que tem uma determinada obsessão a ser candidato à presidência da República, mas ele é um sujeito que corre atrás daquilo que ele quer. Ele trabalhou bem com as vacinas, trabalhou bem com a questão das vacinas, mas o que o senhor quis dizer é que, talvez, ainda não seja o tempo que o cara pode esperar mais um pouco e depois ser candidato num outro momento. É que há momento para tudo. É mais ou menos isso, senador? É mais ou menos isso, porque nós estamos vivendo um momento de incertezas. Não só a presidência da República. Se você me perguntar ou se eu perguntar para você, que é um homem bastante experiente também, não na vida política, mas na vida pública, tem uma longa e brilhante carreira, o que vai acontecer no Brasil até o meio do ano, ninguém sabe dizer. Essa epidemia está aí para mostrar. Então, nós temos um cenário de incertezas. E nós devemos trabalhar, neste momento, quais são as prioridades dentro da incertezas. E aí eu queria fazer uma justiça ao governador Dória, viu, Datena? Se não fosse o Dória, e esse tipo de obsessão que você fala dele, que tem um lado positivo. Porque se não fosse o Dória, o Brasil hoje não teria vacina. Aqui no estado do Ceará, hoje, de onde eu estou falando com você, as vacinas acabaram. Nós vamos parar a vacinação. Isso não só no estado do Ceará. Eu li nos jornais que no Rio de Janeiro também já está acontecendo, e vários outros estados. Portanto, se não fosse a vacina do Butantan, hoje nós não teríamos vacina. A quantidade que a Fiocruz já enviou, foram 2 milhões de doses, é absolutamente insignificante. A ele, uma vacinação lenta, mas nós estamos tendo uma vacinação. Então, essa justiça eu queria fazer, essa obsessão que você fala tanto do governador Dória. Mas, como eu disse para você, é um quadro de incertezas, e ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente. É, eu reconheci na pergunta que teve uma exposição, tanto a obsessão dele, que é clara, é evidente, tanto que ele é apressado demais, mas o mérito dele em conseguir a vacina. Isso eu deixei claro também na exposição. Isso é claro, que ele correu atrás da vacina para caramba, correu. Ah, mas foi por motivo político. Eu não sei, não estou na cabeça dele. Se foi ou se não foi, ele conseguiu a vacina, a duras penas, mas conseguiu. Poderia ter conseguido até com maior facilidade, se não fosse a briga política que ele tem com o presidente Jair Bolsonaro. Que passarinho que é esse que está cantando aí, presidente? Sabiá, o que é esse passarinho? Canarinho? É, não sei, aqui na minha casa é cheio de passarinho. Ah, legal, bacana. Não, eu estou na beira-mar, mas com muita árvore, tem muito passarinho por aqui. Ô, que lindo, maravilhoso, bacana. Olha, outro dia eu estava entrevistando o médico brilhante da Fiocruz, e diferente do passarinho, tinha um cara com uma serra elétrica. E eu, por educação, não interrompi a entrevista, porque a gente estava ouvindo menos o cientista e mais a serra elétrica. Mas como dá para ouvir, pelo sentido jornalístico, eu deixei. No final, eu perguntei, o senhor está fazendo alguma reforma aí? Ele é um cara muito, o professor Rivaldo é um cara muito calmo, mas ele falou assim, não, não estou fazendo reforma, é o vizinho, e eu estou quase perdendo a paciência, que essa serra aqui também, eu da terra. Ele se mantém, foi interessante. Mas é melhor com o passarinho. Me desculpa, mas não dá para eu mandar o passarinho se calar. Não, não, pelo contrário, é gostoso pra caramba. Outro dia eu também entrevistei, porque eu entrevisto muita gente, eu não sei quem era que eu estava entrevistando, ah, foi o ex-ministro, o ex-ministro da Saúde, aquele que ficou rapidão, esqueci o nome dele, ele ficou tão rápido. Não, 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 esse não, esse eu não gosto nem de lembrar, outro, o que é todo lugar dele. Ah, eu estou, Taix, Taix. Taix, Taix, mas aqui ele tinha um passarinho que era pior que a serra, porque se eu ouvia o passarinho, eu ouvia o Taix. Teve um momento que eu falei assim, dá para o senhor falar mais alto que o passarinho? Ele começou a ir. Ele falou assim, não, eu moro no meio da floresta aqui da terra. Eu falei, é, eu já percebi, porque realmente aí tem passarinho, mas esse aí é até agradável. Para a gente não perder o fio da miada, eu estive conversando com o Luciano Huck, falei rapidamente com ele, uns cinco minutos, no telefone, ele falou, da Atena, você não se arrependeu de não ter entrado na política? Eu falei, ah, Luciano, acho que às vezes sim e tal. Ele falou, ah, vamos bater um papo e tal. E o Luciano, qualquer partido, eu cogito a ter um quadro como o Luciano, que é um sujeito muito popular. Eu falei com a CM agora, ele diz que conversa sempre com a CM. O nome dele chegou a ser cogitado, pelo menos na imprensa, pelo PSDB. O senhor tem algum conhecimento de alguma conversa do PSDB com o Luciano Huck ou não? Eu converso muito com o Luciano Huck. Tenho conversado muito com ele, tenho a maior admiração para ele. Acho que ele é um quadro. É um jovem extremamente idealista. Tem feito um esforço enorme de aprender. ouvindo autoridades de todas as áreas, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil. E acho que é um quadro. Ele não está fora de nenhuma lista de possibilidades para nós do PSDB. O que eu acho, Datena, é o seguinte. Eu, ao contrário, vi um pouquinho do final do Neto, da entrevista com o Neto, e eu discordo do Neto em um ponto. Nós não vamos com o Bolsonaro de maneira alguma. Nós temos alguma afinidade com o Bolsonaro na área econômica, mas, no restante, nós só temos diferenças enormes. E depois dessa condução, da maneira como foi conduzida essa questão da pandemia, que eu acho que foi, talvez seja uma palavra forte, mas, em alguns momentos, quase que criminosa a maneira como foi conduzida. Ontem mesmo, no Senado, eu não sei se você teve conhecimento, nós tivemos um debate com o ministro Pazuello, que foi, na minha opinião, absolutamente horroroso. A falta de argumentos e a falta até de conhecimento de algumas coisas que o ministro demonstrou. Então, diante disso aí, diante da questão do meio ambiente, que nós temos uma diferença enorme, diante de algumas questões de política externa, em que nós estamos ficando um verdadeiro párea internacional, nós estamos isolados com o resto do mundo, nós não podemos continuar com a liderança do tipo Bolsonaro à frente do Brasil mais quatro anos. Então, o que eu defendo é uma união, todas as forças de centro pudéssemos nos unir ao redor de um projeto, um projeto de centro, de equilíbrio, e que pudéssemos enfrentar a extrema direita e pudéssemos enfrentar a extrema esquerda. Então, o nome que venha a surgir deste projeto seria o nome ideal, e não como está acontecendo hoje. Deslança-se os nomes e podem, neste caso, por incompetência nossa, nossa que eu falo dos políticos, temos vários candidatos e sabe qual vai ser o resultado? Extrema esquerda e extrema direita. Radicalização, polarização, ódio, falta de argumentação, e o país vai se dividindo cada vez mais. Então, é nosso dever, como político hoje, fazer esse esforço enorme e que todos esqueçam os seus projetos pessoais e coloquem esse projeto para o país como prioridade e como principal objetivo em 2022. Pelo que eu entendo, o senhor acha que isso é uma questão de sobrevivência, não só dos partidos, mas do país. Se o centro não se colocar agora, o equilíbrio sempre foi, o caminho do meio sempre foi a coisa mais importante, sabe? A parte da filosofia oriental, por incrível que pareça, as pessoas acham que eu sou radical, eu sou nada. Nem de direita, nem de esquerda, e nem radical livre. Eu sou da realidade a favor do caminho do meio. Eu acho que a questão do caminho do meio, que Buda pregava, é ótimo. O caminho do meio da tranquilidade, no meio de uma tempestade, é onde você pode pensar e sair da tempestade. Se você não pensar e partir para radicalismo de uma parte ou de outra, a tendência é que você não alfrague na tempestade. Tem que ter calma. O senhor acha que ainda, há tempo depois dessas eleições para o Congresso, em que praticamente rachou-se aí uma frente que estava se formando em torno de nomes de candidatos de centro. O senhor acha que ainda há tempo de recompor essa posição do centro e ter um candidato que se apresente com um equilíbrio numa questão de extrema necessidade para o país? Datena, você colocou duas coisas importantes. Primeiro, foi depois dessas eleições das presidências de Câmara e Senado. Anteriormente, você falou, acho que na entrevista com o Neto ainda, de que não brinque com fogo. Não brinque que povo com fome, povo radicalizado, polarizado, ninguém controla. E as coisas podem sair de controle. Eu acho que se nós não fizermos isso, nós vamos ter esse perigo que você levantou. Nessas eleições presidenciais, principalmente presidenciais, que eu falo do Senado e da Câmara, as coisas pioraram. E eu vou lhe dizer porquê. E aí vai um pouco da minha vivência. Os partidos políticos foram triturados. Os partidos jurídicos foram massacrados. Não existia o partido político nessas eleições. Como foi conduzido. E aí tem... Não foi só o DEM partiu. PSDB, em alguns momentos, partiu. O PMDB nem se fala. Lançou um candidato e metade não acompanhou. Partiu. Não existe parlamento no mundo civilizado, no mundo desenvolvido, sem partidos políticos. Os partidos políticos são a base do parlamento. Cada um com sua filosofia, com suas crenças, com seus dogmas. E o parlamento é base da democracia. O que aconteceu nessas últimas eleições foi o trituramento dos partidos políticos. Então, nós precisamos recompor isso em nome da democracia. Um sinal, né? Quando as líderes... Oi? Foi um sinal do que pode acontecer. Foi um sinal. Se houver racha de partido político... Meu Deus! Então, nós precisamos recompor desses partidos políticos em torno do mínimo de ideias. Não precisa ser aquele programão de páginas e páginas. No mínimo de ideias e princípios. Para que possa o Brasil se recuperar e possa também a democracia se consolidar mais ainda nesse país e não correr risco. Quero lembrar a você que não existe... Nós estamos hoje com crescimento de número de mortes na Covid. Crescimento de número de casos. Número recorde de desemprego. Você chamou com atenção, com razão, atenção para a questão do povo com fome. Número recorde de desemprego neste país. 14 milhões. Caminhando para mais. A economia é estagnada e com o risco de piorar nos próximos meses. Nós não podemos brincar nessa situação. Nós não podemos deixar de levar muito a sério o que está acontecendo. E pior, nós somos um par internacional. O governo Bolsonaro, através do seu ministro das Relações Exteriores, fazendo aquela brincadeirinha de fazer campanha para o Trump, se indispôs com o novo presidente americano, se indispôs com os franceses, também brincadeirinhas com o presidente da República da França, com o presidente da República da França, se indispôs com a Alemanha. Enfim, nós estamos virando e se indispôs com a China, que é um país hoje fundamental. É onde se fabrica a vacina nem o maior importador do Brasil. Neste cenário, por melhor que seja a condução econômica, ela não anda. Nós precisamos importar, nós precisamos exportar, nós precisamos de investimento. E, neste cenário, por melhor que seja a condução econômica, não vai acontecer nada. Então, é grave a situação. e acho que nós temos uma responsabilidade gigantesca e eu quero jogar essa responsabilidade para você também, que é um grande influenciador da opinião pública brasileira. Essas responsabilidades com a moderação sobre o que está acontecendo nesse país. É, existe um princípio básico de guerra que você não precisa dar um tiro, principalmente ainda hoje. Quanto tempo dura o embargo americano a Cuba? Não é? Onde o mundo era muito menos globalizado, onde havia ainda a União Soviética. Havia um lado e outro, Estados Unidos e União Soviética. Mas quanto tempo dura o embargo de Cuba? Cuba que tem um povo maravilhoso, que tem um povo bacana, um povo legal, é uma ilha, seria muito fácil de se administrar uma ilha como Cuba, mas você vê o sofrimento de falta de peça de carro, vê o sofrimento, tem uma saúde boa, mas tem uma escassez de alimentos, é tudo dividido por causa do embargo americano. Quando você quer, hoje em dia no mundo globalizado, quando você quer sufocar alguém, o que você faz? Você promove o embargo. ah, vamos promover um embargo a tal país. Você não fala em soltar míssil, tirar, mesmo porque isso pode levar a um caos mundial e não exatamente o inimigo que você está mirando. Agora, se a gente provoca um auto-exílio, se a gente provoca um embargo contra nós mesmos, num mundo globalizado, não tem como sobreviver com todo o potencial que o Brasil tem, mineral, com todo o potencial que o Brasil tem em termos de florestas, com a biodiversidade incrível, com todo o potencial hidrelétrico, com todo o potencial do agronegócio, que se tudo fosse conduzido normalmente até 2040, antes da pandemia, havia a projeção da gente se igualar até passar aos Estados Unidos. mas se você provoca um auto-exílio, aí, amigo, um auto-embargo, aí não temos chance nenhuma, o senhor entende isso muito mais que eu, que é um dos grandes empresários do Brasil também. Falando sobre racha de partido, comenta-se já desse racha que existe no PSDB, mas já deu para entender que essa discussão do Dória com o Bolsonaro não é dele com o Bolsonaro, é a posição do PSDB com o Bolsonaro quando o senhor diz veementemente que não há mínima chance do PSDB trocar ideias com o Jair Bolsonaro. Não é ideia do Dória, é isso, é ideia do partido. Mas, falando em não rachar o partido, não seria mais lógico o PSDB manter na sua presidência o Bruno Araújo, que é um cara desse, mais ou menos desse estilo, um cara de equilíbrio e que as decisões fossem tomadas de uma forma ao partido não ficar na mão de um cidadão, mas sim o partido de ser democrático como sempre foi? Com certeza, mas antes deixa eu fazer uma observação sobre o que você disse, não é não trocar ideias, trocar ideias com o governo no sentido de que as coisas melhores, com certeza. É trocar ideias no sentido político que eu estou dizendo, trocar ideias no sentido político de apoiar o Bolsonaro para alguma coisa. É isso aí. Isso, no sentido político eleitoral, mas nós votamos muita coisa com o governo Bolsonaro. Eu fui relator da Previdência, eu fui relator do marco de saneamento, enfim. Agora, o Bruno está mantido na presidência. Isso virou um consenso até por causa dessas disputas. Como eu falei para você, é ótimo que apareçam outros nomes, porque nós vamos atrás de um projeto de conciliação nacional saindo dos extremos e os nomes que apareçam. Quanto mais nomes apareçam, o importante é esse projeto e pretendemos, inclusive, formar um arco de alianças nesse projeto. Mas há um consenso no partido hoje que a presença do Bruno como presidente é fundamental, até porque ele não é candidato a presidente e está focado nessa ideia e nesses princípios e ele deve, seu mandato como presidente deve ser prorrogado, eu digo para você, em política eu não digo mais com 100% de certeza, mas com 90% de certeza. Partido do senhor, os 90 valem pelo 100%. Presidente, senador, estou até colocando o senhor na questão de presidente que, aliás, o senhor com a cabeça que tem seria um cargo ideal. Mas um alerta do UOL que eu recebo aqui é de que o presidente Jair Bolsonaro pretende se filiar ao Patriotas e tomar conta do Patriotas como ele tentou fazer no PSL e não deu o resultado. Isso significa o que? O presidente já com o partido iniciando pelo Patriotas que a notícia que tem aqui é a notícia de uma hora já encerrando praticamente essa entrevista, não sei que o senhor tenha alguma colocação mais importante e eu julgo que as mais importantes foram colocadas até agora. Eu digo que é provável. O presidente quer um partido que seja dele. Não é da personalidade ter um partido participar de um presidente que tenha muitas lideranças e que se discutam as grandes questões, ele quer um partido que seja dele. E um partido pequeno, como é o caso do Patriotas, sem querer desfazer do Patriota, mas numericamente é um partido pequeno, sempre foi o ideal do presidente ter um partido dele. E isso o coloca cada vez mais na linha do radicalismo, da polarização, porque provavelmente um partido que seja feito ao redor das suas ideias e ao redor do que ele quer vai tender a uma radicalização e uma polarização ainda maior. é a pergunta que é necessária. O quadro político que nós tínhamos quando o Bolsonaro foi eleito, ele foi eleito muito mais pela incompetência da esquerda, do governo da Dilma, que arrebentou com o país, jogou a gente na pior recessão econômica da nossa história do que praticamente o Bolsonaro ninguém conhecia direito. Então, ele foi eleito num partido pequeno em que o partido cresceu pra caramba e ele foi eleito presidente da república e elegeu muita gente aí na sua cola. hoje ele vai pra um partido pequeno, como era o PSL. Com todo o respeito que a gente tem ao patriotas eu mantenho a mesma colocação que o senhor. Mas os efeitos hoje, o senhor acredita que serão diferentes do que foram nas eleições passadas porque é importante, o senhor disse sobre a reconstrução dos partidos, o quão ele é importante porque a política enquanto instituição se ela não tiver partidos fortes e fechados ela se perde como instituição e os poderes tem que estar equilibrados. A política não pode rachar. Se a política rachar, racha os poderes e na realidade os princípios democráticos vão ser jogados por água abaixo. Que cada um mantenha a sua convicção mas que se mantenha o respeito democrático principalmente dentro dos próprios partidos. é importante. Partidos fortes são importantes. Essa história de que a política toda é podre é o primeiro passo para regime de exceção e racha de instituições e equilíbrio de poderes. Isso é uma bobagem. Ah, todo político é ladrão, todo político é bandido. Isso é uma radicalização desnecessária e absurda e que é o primeiro passo para regime de exceção que a gente não quer pensar mais. Hoje o senhor acredita que ele dentro de um partido pequeno funcione menos do que funcionou naquela época das eleições enquanto ele no PSL que também não existia. Bom, Datena, eu acho que é completamente diferente. Primeiro, o Bolsonaro se elegeu diante de um antipetismo que havia em função do desastre que foi o governo e de outras de mensalão e de outras coisas mais. Lava jato, etc. E não existia o antibolsonarismo. O bolsonarismo. Agora, além do antipetismo, mais enfraquecido que o PT está fora de sede, existe também um forte antibolsonarismo. eu acho que o centro se organiza. O centro está se organizando. E não houve, veja bem, uma questão, você que é um homem de comunicação, entende disso muito mais do que eu, mas eu, pela observação e pela experiência, acho que Bolsonaro, ele diz, e os bolsonaristas dizem, que ele foi eleito praticamente sem a mídia. Ele não teve mídia, ele teve uma... O tempo de televisão dele nas eleições era muito... Isso é um erro grave. E os outros partidos... Isso é um erro grave isso aí. Isso é um erro grave de avaliação. Eu disse a ele isso. Eu disse a ele isso antes de uma entrevista, antes dele assumir a presidência, eu falei, o senhor já está eleito presidente? Por que o senhor continua brigando com a imprensa? Não é saudável. Mas ele tem certeza que ele foi eleito pela mídia social, pela rede social, o que não é verdade. Ele arrumou briga com a imprensa, desnecessária. Eu não estou dizendo do seu senhor, não. Eu disse isso a ele em entrevista e antes de começar a entrevista. É um erro grave isso aí. Perfeitamente isso que você está dizendo. Mas eu queria acrescentar mais uma coisa. Ele teve uma mídia excepcional. Infelizmente, por causa de uma violência que todos nós levantamos. mas ele teve mais mídia do que todos os outros, como é que vocês chamam, free mídia, em função da violência de um desequilibrado lá em Juiz de Fora. Nenhum outro candidato teve durante o noticiário do dia a dia uma mídia, o nome tão exposto à mídia, ele melhorou, piorou, não melhorou, piorou, vai operar, vai operar a segunda vez do que ele. E os outros foram esquecidos. Você conhece isso 100 mil vezes melhor do que eu, que a audiência fora do horário eleitoral é muito maior do que durante o horário eleitoral. Então, mesmo quanto a isso, acho que ele se equivoca profundamente. É, no episódio da facada, aquilo que não te mata é Nietzsche, aquilo que não te mata te fortalece. Aquele episódio da facada foi bem claro isso aí. Fora outras coisas que tinha briga toda hora e tal, mas o da facada é puro Nietzsche, o que não te matou te fortaleceu, o que não te matou te levou à presidência, não há dúvida nenhuma. Perfeito. Falando no campo médico, eu não tenho intimidade com o senhor, porque eu não conheço o senhor, apesar de respeitar muito o senhor, mas eu posso fazer uma pergunta particular ao senhor? O senhor não vai ficar chateado? Não, de maneira alguma. Eu não sei se o senhor sabe, eu tive um infarto há três meses atrás, eu tive um infarto, eu tinha colocado cinco estentes e infartei a caminho do hospital e o infarto mais agudo, graças a Deus, foi lá no Ciro, que se os governos do mundo não começarem a pensar num sistema médico público, não adianta ter SUS, porque até outro dia a gente falava de gente morrendo em camas no SUS aí, com o SUS sendo uma piada, essa era a grande realidade. Agora precisou se investir no SUS, Itália, Alemanha, França, Espanha, Estados Unidos, os Estados Unidos então nem se fala, você fala em sistema público de saúde lá, eles quase mataram o Obama, mas agora o mundo percebeu que tem que ter um sistema de saúde forte, um sistema de saúde público forte, porque o sistema de saúde fraco hoje em dia, ele acaba não deixando só o pobre morrer, como doença de vírus, mata o rico também, o vírus não escolhe, então não adianta nada você ter um cara morrendo no sistema de saúde fraco, como era o SUS, melhorou um pouco, porque teve que melhorar, e pela função desses heróis médicos e enfermeiros que já estavam lá no SUS e que tem mais agora, país sem sistema público não sobrevive às próximas pandemias que virão aí e virão, não sobrevive, mas eu só sobrevivi porque eu caí lá no Sírio, se eu caísse do SUS provavelmente eu teria morrido, principalmente porque o SUS está colapsado, tem muita gente com coronavírus, nem sei se daria tempo de eu ser atendido, então eu tinha comido, acabado de comer, e tinha tomado duas cervejas daquelas pequenininhas, aí a moça veio para mim, eu confesso que eu estava um pouco preocupado, porque a dor do infarto eu não deixei nem o pior inimigo, uma coisa assim terrível, mas não tinha jeito, então tinha que fazer lá o cateterismo para ver como é que estava, ver se abriu o peito ou não e tal, e a moça falou assim, olha, o doutor tal, que é o Bambambam aqui, não está aqui hoje porque é domingo e tal, ele está de folga, ele trabalhou a semana inteira, e eu estou no lugar dele, era anestesista, eu falei, meu Deus, já começou ruim, eu comecei a suar frio, já estava suando por causa da dor, falei, já não está o titular aqui e tal, e o médico, o outro médico que tinha feito o cateterismo não estava também, era outro médico, mas muito bom, salvou a minha vida, ele é a equipe do Calil, lá o Davi, mas aí, eu tive que fazer um negócio acordado, eu estava tendo um infarto e tive que fazer um negócio acordado, e eu sou um covardão, não só para esse tipo de coisa, mas para esse tipo de coisa também, aí, o cara foi lá e foi uma narração da operação que eu confesso ao senhor, que foi um pesadelo, olha, nós entramos aqui com o cateter, agora veja, o seu coração, nós estamos entrando, o seu coração, agora você vai sentir um aduí, está feio mesmo, olha aqui, aqui está entupido e tal, dos cinco cateteres que eu tinha colocado, quatro estavam entupidos, eles entupiram os quatro e colocaram mais um, e eu saí de lá com seis cateteres, e eu não sei se é lenda urbana ou não, me parece que o senhor tem mais de seis cateteres, ou eu estou enganado? Não, não, está enganado não, eu tenho, tenho três pontes duplas, primeiro, que eu te fiz com 36 anos, e de lá para cá já coloquei dez estentes, então eu tenho, além das pontes, dez estentes, então, sem querer ser chato, acho que você ainda está longe de me alcançar. Essa corrida, eu espero nem empatar, mas, do jeito que o coração vai saber, espero que o senhor fique cada vez melhor de saúde, esteja cada vez melhor de saúde, foi um prazer conversar com o senhor, um papo muito legal, muito bacana, muito obrigado por ter cedido o seu espaço a gente, e que o senhor tenha um ótimo dia, Deus lhe acompanhe, saúde ao senhor e toda a família, foi um prazer. Saúde para você também, obrigado, Datena, foi um prazer enorme bater esse papo com você, muito obrigado. Legal, bom dia.